O Minha Gloriosa Nossa Senhora do Desterro Tão grande e sublime Mãe dos doentes e aflitos Desterradora das perseguições e de todo mal Pelo Teu poder glorioso do desterro Eu Te peço que desterre todo e qualquer mal Da minha vida, da minha casa e da minha família Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre postos pilados Foi crucificado morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde arde e vira julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feito a vossa vontade E assim na terra O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não os deixeis cair em tentação Mas abençoai, ó Deus Com a vossa misericórdia divina Todas as famílias e lares Neste momento Em oração Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Acordem na hora de vosso amor Gloriosa Nossa Senhora do destino Jesus Maria Assim como fosse desterrado Pelo poder de heróis Que fosse para o Egito Desterrai Todo e qualquer mal Visível ou invisível Que existir Em nossas casas E em nossas famílias Desterrai Para as águas do mar sem fim Com o poder do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Desterra Ó Senhora Desterra Ó Senhora Desterra Todo o mal Da minha vida Desterra Ó Senhora Desterra Ó Senhora Desterra Todo o mal Da minha vida Desterra Ó Senhora desterra, ó Senhora desterra todo o mal da minha vida Gloriosa Nossa Senhora do destino, Jesus Maria e José Assim como fosse desterrado pelo poder de Heróis que fosse para o Egito Desterrai todo e qualquer mal, visível ou invisível Que existir em nossas casas e em nossas famílias Desterrai para as aulas do mar sem fim com o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Desterra, ó Senhora, desterra, ó Senhora Desterra todo o mal da minha vida Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal da minha vida Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal da minha vida Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal da minha vida Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal da minha vida Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal da minha vida Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal da minha vida Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal da minha vida Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal da minha vida Desterra, ó Senhora 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 Desterra todo o mal da minha casa Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal da minha casa Gloriosa Nossa Senhora do destino Jesus, Maria e José Assim como fosse desterrado Pelo poder de Herodes Que fosse para o Egito Desterrai todo e qualquer mal Visível ou invisível Que existir em nossas casas E em nossas famílias Desterrai para as águas do mar sem fim Com o poder do Pai, do Filho E do Espírito Santo, Amém Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal da minha família Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal da minha família Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal da minha família Desterra, ó Senhora 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 Desterra todo o mal da minha família Desterra, ó Senhora 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 Desterra todo o mal da minha família Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal da minha família Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Gloriosa Nossa Senhora do Testigo, Jesus Maria e José Assim como fosse desterrado pelo poder de heróis que fosse para o Egito Desterrai todo e qualquer mal, visível ou invisível Que existir em nossas casas e em nossas famílias Desterrai para as águas do mar sem fim Com o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Desterra, ó Senhora, Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal do meu trabalho Desterra, ó Senhora, Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora, Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal do meu trabalho Desterra, ó Senhora, Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal do meu trabalho Desterra, ó Senhora, Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora, Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal do meu trabalho Desterra, ó Senhora, Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora, Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal do meu trabalho Desterra, ó Senhora, Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal do meu trabalho Gloriosa Nossa Senhora do destino Jesus, Maria e José Assim como fosse desterrar Pelo poder de heróis Que fosse para o Egito Desterrar todo e qualquer mal Visível ou invisível Que existir em nossas casas E em nossas famílias Desterrai para as alas do mar sem fim Com o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal daqui agora Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal daqui agora Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal daqui agora Desterra, ó Senhora 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 Desterra todo o mal daqui agora Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal daqui agora Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal daqui agora Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal daqui agora Desterra, ó Senhora Desterra, ó Senhora Desterra todo o mal daqui agora Desterra, ó Senhora E após a devogar do nosso eixo os vossos olhos misericórdia hoje, a luz louveu e depois desse destino mostrai-nos Jesus. Bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente e ó piedoso doce, sempre e fija na minha. Rogai por nós as nossas casas, nossas famílias, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas do teu Filho Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Legenda Adriana Zanotto